Dia 2 de julho é comemorado o dia do bombeiro e justamente para lembrar a data que neste último sábado eles passaram por um treinamento em Braço do Norte. Bombeiros de toda a região participaram da atividade. A simulação foi de um prédio em chamas, com vítimas presas no último andar, tendo que serem resgatadas por fora. A região está sendo cada vez mais verticalizada, a gente pode olhar diversos prédios sendo construídos aqui só nessa avenida, então por toda a região do Alto Vale do Braço do Norte. E são coisas não rotineiras que a gente tem que treinar, justamente o que não acontece de forma tão rotineira. São os equipamentos, são as pessoas, são a técnica. Então o simulado serve para essas duas coisas, mostrar a nossa atividade e também ter como treinamento. O dia do bombeiro é lembrado em 2 de julho, pois foi nessa data, em 1856, que Dom Pedro II criou o primeiro corpo de bombeiros no Rio de Janeiro. E ser bombeiro, na verdade, é muito mais uma profissão. A gente é bombeiro 24 horas por dia, todos os dias, e com muita alegria, a gente sempre gosta muito da profissão.